porque o projeto de construção da segunda linha de celulose da Eldorado Brasil em Três Lagoas deve sair do papel. A JIF anunciou ontem 25 bilhões de reais em investimentos no projeto de expansão da fábrica. O anúncio foi feito pelo empresário Wesley Batista nesta segunda-feira durante evento do Esfera Brasil em São Paulo. O projeto de expansão da fábrica em Três Lagoas está orçado em 25 bilhões de reais. A JBS, entre diversas fábricas e diversas regiões do Brasil, tem um plano de 15 bilhões de investimentos. Nós estamos com investimentos relevantes em algumas das unidades. E o principal projeto nosso, do ponto de vista de valor, é o projeto de investimento no negócio de celulose. Na empresa Eldorado. Esse projeto é um projeto de 25 bilhões de reais, que é a construção de uma segunda linha. Hoje a gente produz 1 milhão e 800 mil toneladas de celulose. E com esse projeto nós vamos adicionar 2 milhões e 600 mil toneladas de celulose. Esse é um projeto de 25 bilhões, tem a construção de 90 quilômetros de uma ferrovia que vai ligada à fábrica aparecida do Taboado, além do investimento em floresta e na fábrica especificamente. É sabido que nessa empresa nós temos, já tem tempo, vem de uma disputa societária nos últimos cinco, seis anos. Nós, felizmente, temos conseguido diversos avanços nessa disputa societária, no campo jurídico e no esclarecimento do que se trata essa disputa societária. E estamos hoje numa condição, coisa que vinha segurando esse investimento, e estamos hoje na condição de dizer que o projeto vai sair e vai andar e nós vamos pôr esses 25 bilhões de reais de investimento para se estartar. Então, assim, nós estamos bem otimistas. Como eu disse, são poucos lugares que oferecem as condições que o país oferece. O projeto de expansão da fábrica prevê a geração de 10 mil postos de trabalho no período de pico da obra. Após a conclusão, serão 2 mil trabalhadores na operação da fábrica. Atualmente, a Eldorado Brasil tem mais de 5 mil funcionários. Denominado de Vanguarda 2.0, o projeto de construção da segunda linha de celulose da Eldorado Brasil está pronto há 10 anos. A ampliação da fábrica ainda só não foi iniciada por conta de uma disputa judicial sobre o controle da indústria, que foi colocada à venda pela JIF em setembro de 2017 para a Paper Excellence, pelo valor de 15 bilhões de reais. No entanto, a transação não foi concretizada. A Paper detém 49,41% da Eldorado e luta para assumir 100% do seu controle. A JIF tem o controle de 50,59% das ações e já adiantou que pretende desfazer o negócio e devolver o valor que foi pago pela Paper. O empresário ressaltou que está confiante para que a JIF assuma novamente o controle de 100% da fábrica, após recente decisão judicial que suspendeu a transferência de ações da Eldorado para a Paper. A decisão abre caminho para que a JIF siga com o plano de expansão da fábrica em Três Lagoas. O secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verruc, comemorou o anúncio. Então, o Mato Grosso do Sul, por esse anúncio da JIF, além do projeto Cerrado, que é da Suzano, que inaugura há poucos dias o início do projeto Arauco, que deve-se iniciar as obras nos próximos meses, recebe então agora a notícia de mais uma fábrica de celulose, que é a ampliação da Eldorado Celulose, que era uma expectativa. Tanto os grupos tinham já um compromisso com o governo do Estado de realizar essa ampliação. Então, notícia extremamente positiva para o nosso chamado Vale da Celulose, mostrando o nível de competitividade da celulose no Estado de Mato Grosso do Sul e realmente esse posicionamento estratégico das empresas em investimentos na área de celulose em nosso Estado e agora também esse investimento em logística, fazendo exatamente a possibilidade da ferrovia ligando Três Lagoas até parecer do Itabuado. Tchau. Tchau. Tchau.